Oh, Senhor Eu sei que há virtude em Ti Oh, Deus, eu seguido pode mudar essa situação, Senhor Se a menos te tocar, Senhor Transformado eu serei Oh, Senhor O tempo da dor As frustrações A solidão Angústia de estar Vivendo sem saber Quando vai mudar Eu nunca te vi Mas reconheço Que estás aqui Eu vou me levantar Já vejo acontecer Quando eu te tocar Eu sei que posso te alcançar Decidi Não vou desistir Vou lutar Contra a multidão Lança-me Aos Teus pés E te tocar Eu vou te tocar, Senhor Transformado Transformado eu serei Oh, Senhor Oh, Senhor Tempo da dor As frustrações, a solidão Angústia de estar vivendo sem saber Quando vai mudar Eu nunca te vi, mas reconheço Que estás aqui Eu vou me levantar, já vejo acontecer Quando eu te tocar Eu sei que posso te alcançar Decidi, não vou desistir Vou lutar contra a multidão Lançar-me aos meus pés e te tocar A virtude em ti, traçará o meu mal Transformado serei Se ao menos te tocar Decidi Não vou desistir, não vou desistir Vou lutar contra a multidão Lançar-me aos meus pés e te tocar Lançar-me aos meus pés e te tocar Decidi, decidir Não vou desistir, não vou desistir Não vou desistir Oh, Senhor Eu vou te tocar Eu vou te tocar Motivos pra desistir Eu não vou desistir, Senhor Lançar-me aos meus pés e te tocar Lançar-me aos meus pés e te tocar Lançar-me aos meus pés e te tocar Lançar-me aos meus pés e te tocar